Através do tempo, o medo acabou se tornando um verdadeiro êxtase através do imaginário da humanidade. E é falando justamente a respeito disso que nós vamos começando mais um episódio da nossa série Vídeo Mistério. Segundo estudiosos e pesquisadores, lugares onde foram frequentados por pessoas, onde fortes situações aconteceram, tanto de formas positivas como também negativas, deixam gravadas suas energias nesses locais, prendendo, de certa forma, aqueles que muito tempo de suas vidas ali passaram, fazendo com que suas presenças aconteçam mesmo após sua partida para o além. Um tipo desses locais marcantes, onde o brilho do estrelato e a satisfação de sua plena realização profissional eram presentes, são os estúdios de cinema e TV. locais onde tantos artistas iniciantes, que se tornariam grandes estrelas do futuro, como também já famosos atores e atrizes conhecidos mundialmente, frequentaram diversas vezes durante muitos anos, realizando a gravação de programas e filmes que os eternizaram em películas cinematográficas. E com certeza, esses locais especiais guardam energias de fortes emoções de todos aqueles que eles tiveram, marcando tanto suas vidas, como a de diversas pessoas pelo mundo todo que assistiram suas obras finalizadas. Um destes tais locais é o estúdio 19 da Paramount Pictures, em Los Angeles, Califórnia. Em uma certa noite do ano de 1990, corriam as gravações da série de TV Wings, quando um dos atores do mesmo seriado havia esquecido seu roteiro no estúdio 19. Então, junto de um segurança, ele se dirigiu ao local para pegar o script. E quando estavam se dirigindo à saída, de repente, todas as luzes se apagaram, dando apenas para enxergar os letreiros que indicavam as saídas. E após alguns instantes, escutaram alguns barulhos estranhos, que se assemelhavam a risadas de uma criança, vindo da parte superior do estúdio, onde ficava instalada toda a iluminação. Os dois logo saíram dali. E quando contaram o que havia acontecido, outras pessoas também comentaram que coisas estranhas aconteciam naquele local. Os mais antigos dizem que aquela risada infantil era da pequena Heather O'Hawk, a qual foi uma atriz mirim que atuou nos três filmes de Poltergeist, e que morreu repentinamente durante as gravações do terceiro filme, quando ela tinha apenas 12 anos. Um pequeno parênteses. Quem quiser saber mais sobre a atriz, nós temos sua biografia lá no nosso outro canal, no Cine Bobagens e Videotapas, em qual estamos disponibilizando o link aqui mesmo na descrição desse vídeo. Porém, continuando a trajetória da nossa história de hoje, acontece que a mesma Heather O'Hawk começou sua carreira de atriz mirim atuando na série Happy Days, durante 1974 e 84, o qual foi gravado justamente neste tal Estúdio 19. Aqueles que presenciaram as gravações do seriado que Heather iniciou sua carreira, contaram que a garotinha, que na época tinha apenas 7 anos, gostava de ficar correndo e brincando nas passarelas superiores do mesmo Estúdio 19. Outro fato, também surpreendente, que aconteceu no local, foi alguns meses mais tarde, quando um rapaz que ouviu as histórias sobre o fantasma de Heather O'Hawk, pediu para que o segurança levasse-o até o local, tarde da noite, e que o deixasse ali sozinho, para que pudesse ver pessoalmente se as manifestações realmente aconteciam. Chegando lá, o segurança deixou ele no estúdio e virou as costas, fechou a porta e deixou-o sozinho lá dentro, próximo do local onde geralmente se ouviam as tais risadas infantis, em que algumas pessoas chegaram a avistar até mesmo vultos tarde da noite. O rapaz ficou ali até cerca de meia-noite, mas nada havia acontecido. Então ele começou a zombar e chamar por Heather, dizendo para que ela então aparecesse e provasse que de fato estava ali. Naquele mesmo instante, as luzes se apagaram, e em seguida, ele sentiu como uma espécie de escova de cabelos passasse por sua cabeça, e em seguida, ouviu a tal risada da garotinha. Imediatamente, ele saiu correndo do local e não mais duvidou das histórias sobrenaturais do estúdio 19 da Paramount Pictures. E devido a todos esses fatos, acredita-se que apesar da Estrela Mirim ter partido para o além algum tempo atrás, de vez em quando ela ainda aparece para matar as saudades do seu antigo local de trabalho. Rápido recado a todos. Quem perdeu algum vídeo anterior aqui da nossa série Vídeo Mistério, neste momento eu estou disponibilizando aqui na descrição o link para que você possa continuar nos assistindo. É só conferir por lá. E por momento, eu tenho a dizer que foi um grande prazer poder estar falando com todos vocês. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.